E Mr. Bob Beckler E vamos na sequência do nosso programa Olha quem vem aí Direto do seu afazera no Arkansas Aí está Henry Cullin O criador de parkour Olha a vaga, olha a vaga Agora, você viu o corpo dele, meu amigo? Brincadeira, hein? Brincadeira, hein? Ele vai lutar com o Marques Perquete, era a manchete, a grande jogada Leia você também o Diário Popular O jornal mais vendido nas bancas de São Paulo O rei das bancas Olha bem Passa de passagem o Henry Cullin Também podia deixar lavagem em casa, né, Valadar? Já vira aí no programa, tá ligado Com a lavagem? Não, mas ele tem que mostrar Tem que tratar bem dos portos dele Você viu que a criação dele Ela é muito bem cuidada Apareceu lá agora Você viu Ela não tem porquinho não O dele é muita porcaria mesmo Olha só Olha só Pode tirar a calça do cara Não Aplicou a chave Ora, 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 meu amigo Aplicou a chave Jogou pra cima E ali Ele tenta agora fazer O estrangulamento Fica completamente perdido ali O Riqui Tá mais perdido que namorada de gêmea, hein Nossa senhora Foi jogado lá no canto E aí que ele não viu Porque essa daí, meu amigo E falar que isso aí é brincadeira Vou te contar uma história, viu Ela foi lá e regaçou o outro lá no Ringer Ainda bem A cabeçada A cabeçada ali no meio É um show da luta livre mundial Aqui no Super Cat Da Rede Marchete Ele foi, funcionou Você viu Ele foi funcionando Olha a cara de porco dele, olha Ora, ora, ora Ele funcionou e fez o fechamento Ele foi, 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 funcionou e fez o fechamento